Vou deixar passando aqui agora pra vocês como pintava antes. Esse aqui é tipo acrílico premium, tipo acabamento acetinado. Tem o meu capim dos pampos que todo mundo pergunta... Oi meninas e meninos, é tudo aí vocês então? Ó, tá tudo vazio, aqui já tem um spoiler de uma parede pintada, não é mesmo? Hoje eu começo filmando aqui pra vocês um pouquinho de como vai ficar. É reforma? Não é reforma que eu não vou quebrar nada, vou só pintar e decorar, né? Do meu estúdio de gravação, dos meus cenários, que eu quero arrumar cenários pra gravar aqui no YouTube, pra gravar também lá no Instagram e melhorando cada dia mais aí os vídeos pra vocês. Então eu vou filmar um pouquinho de como tá sendo, montar a sala, os itens de decoração, como eu tô fazendo as ideias, que eu sei que vocês adoram ver esse estilo de conteúdo, porque eu amo também. Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem já sabe, deixe muito like. Eu virei o leque que eu deixo, tá ali ó, tocando o terror. Então deixa muito, muito, muito like pro YouTube engajar esse vídeo, porque como não é vídeo de maquiagem, geralmente o YouTube tende a não entregar tanto, porque não é um conteúdo que meus seguidores estão acostumados a ver. Então deixa o like pra ajudar aí, e também se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui. Então bora lá que eu vou mostrar um pouquinho como tá agora e como vai ficar o projeto também hoje nesse vídeo pra vocês. Começando aqui pela porta. Hoje, gente, dia 13 de março. A minha cunhada Bruna me ajudou com o projeto, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Então hoje eu tô fazendo o primeiro cenário, que é essa parede, que já tá pintada. Mas eu filmei ela toda branca e vou deixar passando aqui agora pra vocês como que tava antes. Porque ontem tava muito tarde, daí eu decidi fazer esse vídeo de última hora, mas tá valendo. Então tava assim, toda lisa, todo branco. E agora ficou dessa forma que já foi pintar, tá? Eu pintei metade da parede, ó. Já temos um lustre, que também é algo da decoração, que eu comprei aqui na minha cidade. Muita gente vai perguntar. Eu queria todo dourado. Tinha um lá, gente. Só que já tinha sido vendido. Daí esse tem um detalhe preto. Mas eu vou ver se eu mando adesivar de dourado, ou se eu mando... Colocar até um adesivo branco nesses detalhes pretos. O que vocês acham? Então, daí combina com a parede, ó. Manda adesivar de branco. E acho que vai ficar mais harmônico do que escuro, assim como está. Tô gravando com a luz natural, espero que esteja boa aí pra vocês. Enfim, então tá assim, ó. Esse ambiente aqui. E aí ali tem o vidro. O que acontece? Tem que pedir pra alguém tirar o vidro pra poder pintar aqui. Aqui, mas eu acho que vai sair um pouco caro. O que que eu vou fazer? Vou tentar grudar alguma fita aqui, ó. Pra dar um acabamento. Que eu consigo enfiar a mão aqui, ó. E colar uma fita. Porque eu não vou mandar tirar esse vidro. O apartamento tá alugado. Então, quando eu devolver, eu vou ter que pintar tudo de branco. E tudo mais. Então, eu não vou mandar tirar vidro e tal. Pra pintar a parede toda de verde, né? E a partir daqui, ó. Esse meio vai um detalhe. Que é uma moldurinha. Pra dar acabamento. Que tá no projeto também que eu vou mostrar. Vai uma poltrona, tapete. Enfim, eu quero ver se ali eu otimizo. Coloco alguma cômoda pra colocar itens de decoração também em cima. E guardar coisas nas gavetas. E aí, essa é a primeira parede. Que já tá pintada. Não tá pronta ainda. Mas já tá pintada. Deixa eu mostrar pra vocês como tá. Pra vocês mais ou menos conseguirem depois ver o depois. Eu quero comprar a lustre. Eu tava pensando em aqui, em colocar um pendente. Porque essa luminária não ficou muito legal do fundo de vídeo. Eu não sei como que eu vou fazer, gente. Enfim, tô pensando ainda. E o tom de verde, gente. É esse aqui, ó. Cachimera da Souvenir, tá? Essa aqui é tipo acrílico premium. É tipo o acabamento acetinado. Que a gente olha bem assim, ó. Só que não dá pra ver direito. Parece que ali tá diferente a luz, ó. Mas é bem verdinho. Minha câmera tá bem boa de foco hoje, tá? Então pra quem quiser saber, é este tom aqui. E aí, o branco. Porque aqui eu também pintei de um tom branco. Que não é 100% branco. É este aqui, ó. Também da Souvenir, que é papel de presente. Que é acrílico premium com acabamento acetinado. Não deixou cheiro nenhum. Não é publi da Souvenir, não, tá? Só porque eu sei que vocês iam perguntar qual foi as duas tintas. Então foram essas duas aqui, ó. Cachimera e papel de presente. Que eu pintei esta parede aqui. Que ficou assim, ó. Ai, eu gostei bastante de vocês. O que vocês acharam? Ai, aqui é a janela. Que vai ficar tipo duas cadeiras, um tapete. E a cortina. Aqui vai ficar esse espelho que já tá. Que era o espelho que a gente tinha na sala. Ó, tá tudo branco. Ainda não decidimos. Eu queria colocar algum balanço aqui. Pra fazer foto e tudo mais. Mas, gente, é muito caro. Se alguém tiver indicação aí de balanços. Também deixem aí, ó. Tem a minha florzinha. Tem o meu capim dos pampas. Que todo mundo perguntou onde eu comprei. Comprei aqui na minha cidade. Que também vai fazer parte da decoração, ó. Dessa área aqui. Meu Deus, que escuro. Aqui tá contra a luz, ó. E essa área aqui, ó. Vai vir um detalhe de moldura. Sabe? Que é bocirê. Eu não sei o nome. Então vai todo um detalhe. Todo um desenho. Uma arara. Enfim. Então eu vou mostrar o projeto hoje nesse vídeo. Que vocês conseguem ver bem como tá. Então eu já fiz aqui um mini tour. Como que a sala se encontra nesse exato momento. Toda pelada. Enfim. Sem nada. Vamos ver como ficou o projeto. Vou deixar o projeto passando em tela grande. Pra vocês conseguirem ver. E vou comentando sobre. É pra ser a metade da parede pintada de verde. E a metade de branca. Que eu achei que ficou bem legal. Ficaria um estilo bem diferente. E aí eu tô na dúvida. A poltrona aí no projeto. Tá um tom rosê. Que era a referência que eu tinha passado pra Bruna. Minha cunhada que fez. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente. Ela é formada em engenharia. E ela fez também a parte interna pra mim. E aí ela faz esse projeto. E aí ela colocou o puffzinho. E a cadeira. O puffzinho não vai ser tão dinâmico pra mim. A não ser pra vídeo de look. Aí eu pensei em comprar esse outro estilo de cadeira. Que é essa cadeira modelo pétula. Mas eu tô na dúvida se eu compro no tom branco. Só que vai sujar muito. Ou se eu compro nesse tom que é meio fúcsia. Que é bem diferente. Eu queria no tom laranja. Mas tá esgotado. Essa aqui é a cadeira. Abri no computador pra mostrar pra vocês. É do site West Wing Know. Que eles entregam rápido, tá gente? E aí a minha dúvida é. Até pra vocês me ajudarem. Esse tom aqui que eu achei bem diferente. Vai ficar colorido. Como eu expliquei. Que é o tom framboesa. E tá ó. Na promoção. Tá um descontão. Ou o tom branco. Que eu acho que ia ficar muito chique também. Isso aqui ia sujar muito, né? A que eu queria. Ó. Tem esse e a branca, tá? A que eu queria era essa aqui, ó. Que é a cobreada. Que era um laranja. Eu acho que ia ficar lindo com aquele verde. Mas não tem. Ou eu espero ficar disponível. A minha ansiedade. Ou eu compro essa. Se vocês acham que ia ficar muito diva. Ai, gente. Tô aqui numa dúvida cruel. Tem também essa verde, ó. Que é um verde musgo. Olha só que linda. Só que ela não tá na promoção. Aí eu tô com essa dúvida referente às cadeiras, né? Só no caso. Que eu acho que ia ficar legal. Eu queria um... 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 Em dourado e tudo mais. Eu amei. E do ladinho do sofá tem a luminária. Eu não achei igual essa da foto. Mas eu achei essa que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês. Então o projeto daquela parede. Daquele cenário ficou assim. E em cima ali, onde não tem nada. Manda... Podia colocar quadro, alguma coisa. Mas pra look, pra challenge, é melhor liso. Porque às vezes o quadro ele pode mexer. E aí, enfim. Mas eu tô pensando em mandar fazer um LED escrito beleza, belezinha. Com um arranjo e colocar ali pra preencher esse ambiente. É isso. Só que eu vou alterar. Mas o projeto é basicamente esse. Com aquela moldurinha ali, como vocês viram. E aí, na outra parede. A Bruna já me mandou o projeto também. Que eu vou deixar passando aí pra vocês. É com as molduras. Com arara. Com o capim dos pampas do lado da arara. Que não tá ali no projeto. Mas é pra tá junto. Uma mesinha com algumas decorações. E um tapete. E é isso, gente. Bem clean daí. Todo branquinho. Bem clean. Pra fazer também um outro cenário. Que eu acho que vai ficar lindo. Aí, como eu falei pra vocês. Alguns elementos que eu quero colocar. É a cômoda ali no canto. Aí, aquele espelho vai continuar ali. E aquelas duas poltronas cinzas. Que estão lá embaixo. Eu vou mandar reformar elas. E fazer essa linha de frente. Ali pro... Pra janela que eu falei pra vocês. Aqui, ó. No caso, essas duas poltronas. Eu quero mandar reformar de algum tom. Que combine com a poltrona que eu vou comprar. Que é essa que eu tô na dúvida. E eu vou deixar essas duas poltronas. Que são grandes ali. Como recepção. Pra sentar. E também vai ficar de cenário. Pra esse espelho. Que já vai tá ali do lado, né? Então, eu vou mandar reformar elas ainda também. Tô decidindo a cor e tudo mais. Então, compartilhando aqui com vocês. Eu tô fazendo essa reforma. Vocês vão perguntar. Amanda, tu não tem o teu quarto. Também é teu estúdio de gravação. Tenho. Mas eu pensei em otimizar. Pra poder fazer mais vídeos diferentes. E tudo mais. Já tem tour dele aqui no canal. Vou deixar aqui nos cardzinhos. Então, eu tô fazendo isso. E agora eu tô decidindo. Essas peças que faltam pra comprar. E conforme for chegando. E conforme for tendo a reforma. Aí eu vou fazer a parte 2 do vídeo. Que é gravando tudo isso. Como que tá ficando. Cada dia. Então, eu vou fazer tipo um diário, tá gente? Então, nesse vídeo é pra apresentar a ideia pra vocês. E já falar. As referências e tudo mais. E também ver o feedback. De como vocês vão reagir com esse estilo de vídeo. Se vocês vão gostar. Aí eu trago a parte 2. Mostrando todas as coisas. Quando estão chegando. Conforme tá ficando. E a parte 3. O tour. Então, depende de vocês. Comentem muito aqui embaixo. Pra mim saber. Se vocês gostaram desse vídeo. E é isso aí, né? Então, esse era o vídeo de hoje. Vou lá, gente. Mega beijo. E até mais. Tchau.